Homens falando sobre o feminismo, brancos falando sobre racismo, pessoas que nunca viram um índio falando sobre a questão indígena. Olá, meu nome é Cláudia Desimone e o vídeo de hoje é sobre o lugar de fala. Roda a vinheta! Quem está atenado nas discussões do movimento feminista e do movimento negro tem ouvido falar muito sobre os conceitos de lugar de fala e de lugar de escuta. São dois conceitos lindos que, se forem bem aplicados, têm um potencial para mudar o mundo. Só que, como muita coisa ultimamente, tem sido usado muito mais para a briga do que para qualquer outra coisa. Você sabe o que significa lugar de fala? Então, a Espoleta vai explicar para vocês o que significa. Lugar de fala tem a ver com legitimidade. Isso quer dizer que quem tem legitimidade para falar sobre as questões de um grupo social é quem pertence a esse grupo social. A gente está falando um pouquinho sobre a ideia de de onde vem o conhecimento. E a ideia do lugar de fala é que o conhecimento, no sentido forte, ele deriva tanto dos estudos, do mundo da ideia, mas ele precisa estar associado à experiência. O que eu quero dizer é que uma mulher tem muito mais legitimidade para falar sobre a opressão do que um homem. E que um negro tem muito mais legitimidade para falar sobre o racismo do que uma pessoa branca. Isso porque, além de todos os aspectos que eles estudaram, que eles discutiram, eles também têm a vivência cotidiana de tudo isso. Alguém aqui está dizendo que eu, por ser mulher, não posso falar sobre homens em relacionamentos abusivos? Alguém aqui está dizendo que eu não posso falar sobre racismo? Não. O que eu estou querendo dizer é que o meu lugar é o lugar da escuta. E isso é lindo. Porque é lindo poder ouvir o que o outro tem a nos dizer. O conceito de lugar de fala não é um espaço de exclusão, de impedir que alguém fale sobre algum assunto. Ele é o contrário disso. Ele é um espaço de inclusão. De inclusão de novas vozes que nunca foram ouvidas antes. E, no começo, pode causar algum estranhamento para quem está acostumado com aquelas vozes de plástico dos locutores de rádio e TV. Mas depois vai ficando gostoso ouvir novas vozes, novos sotaques, conhecer as novas experiências. E perceber que a vida é feita dessa diversidade. Uns 20 anos atrás, a escola começou a criar analfabetos em massa. Pessoas que nem sabem que são analfabetos. Eles juntam as letras, mas não compreendem o que estão lendo. Isso aí é só você pegar qualquer comentário de notícia. Um embaixo do outro. Um não entendendo o que a pessoa anterior falou. Depois vieram os 1.048 caracteres. Os 140 caracteres. Os memes. Ninguém mais escuta o que o outro tem a dizer. As pessoas só esperam a sua vez de falar. Semana passada eu vi uma coisa muito triste. Uma amiga minha postou um desabafo no Facebook dela. Uma coisa muito simples sobre como ela gostaria de ser tratada da mesma forma que as outras mulheres. E como ela se incomodava com a intimidade forçada. Em questão de dias, ela recebeu 6 mil comentários racistas. 6 mil comentários. 6 mil pessoas se sentiram no direito de dizer pra ela como ela deveria se sentir ou como ela deveria viver a própria vida. Isso foi um massacre. O que eu posso falar sobre essa experiência? Nada. Somente ela tem legitimidade sobre a sua experiência. A minha legitimidade é apenas a de quem deseja um mundo mais ético e mais justo. E eu só tenho representatividade pra tentar lutar pra que esse mundo um dia aconteça. Isso é lugar de fala. Não existe vínculo sem troca. Não existe diálogo sem escuta. E não é à toa que nós somos um dos países que mais mata e mais morre no mundo. E um dos maiores índices de suicídio também. Procura por aí alguma guerra que mata mais do que o Brasil. Tá meio difícil de encontrar, né? E as pessoas aqui, elas não se escutam. E isso gera uma solidão tremenda. Parte desse problema tem a ver com essa ausência de diálogo. E com o fato de que nós somos um país de vínculos sociais muito frágeis. O que eu tô querendo dizer é que quando você começa a ouvir o outro, isso muda o mundo. Mas quando você fala pelo outro, é como se o outro não pudesse falar por si só. Como se ele fosse incapaz. E isso, por si só, é opressão. Ouvir a sua mulher. Ouvir o seu marido. Ouvir o seu chefe. Ouvir o seu subordinado. Escutar o seu filho. E não dar um tapa nele quando ele te pede um biscoito. Quando uma pessoa fala e ela não é ouvida, ela grita. E é aí que começa a agressão. Se você olha pro seu filho, ou pra pessoa que tá do seu lado, na primeira vez que ele te chama, a chance disso virar uma agressão cai muito. Isso vira um diálogo. A vida é feita de pequenas escolhas cotidianas. De que lado você quer estar? Então foi isso, espuletas. Quem gostou, dá um like. Se inscreve no canal. Toda semana vai ter um vídeo novo. E beijo pra todos.